Muita gente toma um susto quando vê o valor da conta de luz. E nesse calorão, o pessoal abusa do ar-condicionado, do chuveiro, e a conta vai lá em cima. Neste mês, a bandeira vermelha na tarifa de energia continua. O jeito, então, é economizar. Tem que dar um jeito para acalmar o preço dessa energia, porque está demais, está fora de sério. O primeiro passo é a troca de lâmpadas comuns pelas de LED. Até esta quinta-feira, a Enel está com atendimento móvel em alguns bairros da cidade. No estande da empresa, os moradores podem trocar até duas lâmpadas de alto consumo por outras mais econômicas. Famílias de baixa renda também podem se cadastrar para ter desconto na conta, que pode chegar até 65%. O principal critério é ter a renda familiar média de meio salário per capita. Ou seja, se você somar o salário de todo mundo da família e dividir pela quantidade de pessoas, deveria dar, no máximo, meio salário mínimo para o pessoal e a pessoa pode fazer a inscrição e ficar elegível a esse desconto. A Aparecida tem 60 anos, fez o cadastro e trocou as lâmpadas. A expectativa é pagar menos pela conta de luz. Diminuir para que eu possa fazer outra coisa também. Tem muita coisa que a gente pode fazer dentro de casa para economizar energia. Apagar as luzes, não ficar muito tempo com o chuveiro ligado, desligar os aparelhos eletrônicos das tomadas. E o carregador não pode ficar assim, carregando sozinho. A mudança de tecnologias defasadas, atrasadas, sistema de ar-condicionado mais antigo gastava mais, geladeiras mais antigas gastavam mais. Os chuveiros mais antigos também, os televisores. Porém, não é só a tecnologia, precisa mudar os hábitos também. Optar por aparelhos eletrônicos mais novos e com selo de eficiência energética, não deixar o computador ligado e aproveitar a luz natural também ajuda. À noite, por exemplo, a gente desliga as lâmpadas todinha. Entra num quarto, desliga a lâmpada, vai no outro, desliga a noite inteira.